E essa daqui tá morrendo Falha de energia Ela cai de boca Ela cai de boca Tá Agora eu tô fedendo Então também preciso de banho Tomar banho de banheira Volto que ele já tá indo pra cama Eu Tá, eu vou tomar banho Eu vou pra cama também Aí o Rodrigo Vai terminar de comer e vai dormir aqui Mama Vai terminar disso e vai dormir aqui também Servialdo Vai terminar isso e vai tomar banho Porque puta que olha a merda Tá, deixa ele dormir assim fedendo Minha arma Beleza Tudo está voltando ao normal Finalmente Conseguimos sobreviver ao incêndio Conseguimos Cara, eu pensei que esse incêndio ia tomar Eu pensei que ia fudente Eu pensei que ia fuder a parada Mas agora a gente sobreviver ao incêndio E agora perdemos Cinco mil dólares Não Quatro mil dólares Por aí Puta que pariu Cara, a gente nunca vai conseguir ser rico A gente nunca vai conseguir ser rico Eu digo, não lava a parada Vai pra cama O outro criante foi pra cama Eu tô terminando o meu banho Meu banho Eu tô do banho, cara Come e daí vai pra cama Por favor Por favor Quer somar o balaní Quer somar o balaní Olha que mal Ela canta enquanto Olha Mas esse eletrônico nunca põe a gente pra baixo Desesperado por diversão Incêndio apagado Que bom que o incêndio já acabou Será que poderia ter sido pior Ah, poderia Os bombiros, tipo, nem apareceram A會 Usatark Zo Descub knock G Na Du 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 Tá bom, chega de comida, Théo, vamos para a cama, vamos para a cama, menino, já é uma da manhã, tudo deu errado no dia passado, mas amanhã é um novo dia, olha, a música já começa a ser insana, beleza, três, quatro, vou acordar todo mundo lá por umas oito horas, nove, sete e meia, oito horas, ele levanta, eu levanto, Rodrigo levanta, o outro criança pode continuar dormindo, a mama levanta também que ela já tá bem, agora, a mama que vai servir o café da manhã, porque, santo Deus, Théo, eu não quero que mais um incêndio aconteça, é que você vai, cara, não, tipo, o cara tá morrendo, vai no computador, esse é o Mr. Théo, esse é o Mr. Théo, e o Rodrigo vai comer salada de café da manhã, esse é o Rodrigo, beleza, agora a privada quebrou, que ótimo, o Rodrigo tá vendo TV de manhã, o que ele tá vendo, gente rica ele tá vendo, esse é o Rodrigo, cara, ele tá com fome, mano, o que que aconteceu, o fogão quebrou, mas acabei de comprar um novo, caralho, foda-se, já toquei o foda-se, não mama, volta aqui e termina de coisar essa bosta, vai, fogão do caralho, é foda-se, é pobre, mano, puta que pariu, velho, isso, já tá terminando a porra do ovo, calma, Rodrigo, você que já comeu, repara essa merda, repara essa merda, vai, você que tá sendo o encanador dessa casa por enquanto, discussão casual, enquanto ele arruma a parada, tá bom, mama, use a privada e depois você vem comer, usa privada, minha filha, eu sei que você tá desconfortável, mas você é muito lenta, tá, agora eu, são 10 e 1, eu não fui lá pro emprego ainda, ah tá, não, é, agora não, hoje é sábado, hoje é sábado, bum, eu vou ter que trabalhar, ui, é o servial do caralho, vem limpar essa porra, mano, aproveita e limpa isso, limpa isso, limpa isso, limpa tudo que você tá sem emprego, tá só vivendo aqui as custas da gente, então, santo Deus, trabalho de casa. Rodrigo tem trabalho hoje? Ele trabalha no sábado, Rodrigo, para de arrumar isso, quem trabalha que horas? Hora de trabalhar, é, foi fedendo, é, é, no big deal, quem não, já não foi fedendo pro trabalho, hein, me diga, me diga.